Boa noite professor, eu queria que o senhor falasse do resultado de um ponto fora de casa diante de uma equipe difícil que na Copa do Nordeste tivemos um jogo que foi para o lado diferente o resultado final, queria que você fizesse esse relato do comportamento de tua equipe hoje. Boa noite, é um campo no Brasil nos últimos anos historicamente muito difícil de uma equipa que em especial em casa é muito efetiva na finalização, marca muitos golos, segundo me disseram a equipa nesta temporada 2023 da Série A que mais golos fez e nós conseguimos hoje travar uma equipa que está extraordinariamente bem treinada por um treinador que eu gosto, que eu admiro, que tem um processo diferente do nosso bem mais adiantado e nós hoje tínhamos que ser muito inteligentes e em especial na abordagem defensiva ao jogo. Ser um bocado mais defensivo sim, essa foi a parte que nós preparámos que correu quase a 100%, sabemos o que é o Fortaleza sem espaços entre as linhas defensiva e média do adversário, sabemos o que é o Fortaleza sem espaços aí, tem jogadores a flutuar por essa zona, sabemos o que é o Fortaleza quando cruza para a área, quando centra para a área e portanto nesse aspecto nós neutralizámos muito bem o Fortaleza, a única parte do jogo que não me agradou foi que devíamos ter tido mais bola e não tivemos e o que eu quero da minha equipa para que não lhe chamem uma equipa defensiva, eu quero que seja uma equipa que defenda bem, que é uma coisa bem diferente, mas depois no momento de ter a bola tenha mais a bola e hoje nós tivemos vários momentos em que não construímos com qualidade, não transitámos para ataque com qualidade, precipitámos-nos, segundo terceiro passo perdemos bola, mas no campo de geral acabamos até por ter oportunidades bem importantes para poder fazer gol, como digo, olhando para o contexto e para a realidade, estádio, o que este estádio pesa também com o apoio desta torcida e a qualidade do adversário, qualidade e a sua organização individual e coletiva, acabamos por ganhar um ponto, estou-me a lembrar, por exemplo, o Fluminense num dos seus melhores momentos da época sofreu aqui 4 golos e portanto feliz pelo ponto conquistado, feliz por hoje poder dizer que mesmo assim não concedemos muitas finalizações ao Fortaleza e algumas estavam impedidas, portanto eu essas não conto, porque eu trabalho a minha linha defensiva para isso e portanto hoje conseguimos ter a baliza a zero, o golo a zero, que acho que também era importante para nós. Volto a dizer, eu acho que nós defendemos melhor do que aquilo que se diz, o problema são os golos que sofremos em detalhes, hoje não houve, e depois outra vez perder um jogador, ter que forçar substituição e quero dar uma palavra aqui, eu não gosto muito de individualizar, mas quero dar a palavra aqui a um menino, até a dois, ao Rian, que passou grande parte da temporada sem jogar e que está a jogar à força, tirado aos leões e que está a dar uma resposta muito positiva e ao Gabriel, que entrou com o jogo a decorrer e fez uma exibição, cinco estrelas, e eu ressalvo o Gabriel não deixando de elogiar os outros porque ele teve que entrar a meio e é sempre difícil, portanto, muito satisfeito com o desempenho da equipa, pecado do jogo podermos ter mais bola, não conseguimos, também temos de dar mérito ao adversário que é uma equipa sempre muito pressionante em casa, portanto, somamos um ponto e um ponto muito importante num estádio muito difícil. Renato, boa noite, você perdeu muitos atletas nos últimos dias, nos últimos meses, e queria saber como é que está a avaliação, não só a sua, mas em conjunto com a diretoria executiva do clube, com relação aos reforços para as próximas situações de mercado, né, Copa do Brasil vai chegar agora, sorteio terça-feira, poderá inscrever novos atletas até agosto, por exemplo, abertura em julho, como é que está o diálogo, já que muitas perdas, ainda com relação também à definição de retornos, do Jacaré, do Biel, como é que você está dialogando com a diretoria nesse sentido? Olá, para já e até julho os reforços são aqueles que estão a entrar no lugar dos que se lesionam, Sissinho, jogo extraordinário do Sissinho, e nós temos que encontrar estas soluções, como eu já disse centenas de vezes, o treinador é um solucionador de problemas, não é alguém que tenha que chorar em cima de problemas, a minha profissão é não me queixar, mas encontrar soluções nos problemas, eles estão a acontecer, infelizmente, hoje mais uma vez tivemos de tirar Resende ao intervalo, não lesão, mas carga, portanto pré-lesão, e nós já estávamos preparados para isso, porque de facto é um jogador também que vem jogando sucessivamente e que nós tínhamos que controlar, poupámos o Cauli porque também tínhamos sinais de alarme em relação ao Cauli, não o fizemos em relação a Jacaré e ao Biel, porque lá está, quando se faz rodízio cai tudo em cima do treinador, agora os jogadores estão X meses sem jogar, e também cai em cima do treinador porque foi negligente, portanto aqui a situação do treinador, mas eu não posso preocupar com isso, nem quero, para mim claramente os reforços são, é o Gabriel, perdão, é o Sissinho, é o Rian, é quando tiver que entrar o Kaique, é o Mugni, esses é que são os reforços, porque são os que trabalham com a equipa todos os dias, é os que têm mais dentro deles a nossa ideia de jogo, e nós temos que lhes dar confiança, é o Vinícius Mingotti, quer dizer, tem que ser isto, e se lesionar o Marcos, será o Klaus ou o Danilo, esses são os reforços. Em julho, nessa altura, obviamente nós estamos a pensar e a falar, a tentar antecipar situações, obviamente, mas em julho penso que hão de chegar os jogadores, mas isso é um tema que nós ainda estamos a trabalhar, eu, o Cadu e o João Paulo, portanto vamos com calma, para já, e mais importante, para mim, é a resposta dos meus reforços que estão dentro da equipa, essa é que é a resposta, sinal que eles no treino estão a trabalhar incessantemente, vou-lhe dizer, o melhor treino da semana normalmente, ou um dos melhores, é o treino a seguir o jogo, e normalmente em muitas equipas é o treino da azia, dos que jogam menos, tem níveis fantásticos de treino, o que mostra o profissionalismo dos meus jogadores, e o que mostra também, me dá confiança para quando eu tenho aqui os meter, e eles me possam dar essa resposta. Renato, boa noite. Fazendo um recorte, o primeiro time de Série A que o Bahia enfrentou foi o Fortaleza, pela Copa do Nordeste, teve aquele 3x0, eu fui dar uma olhada nas redes sociais naquela época, era um burburista do Bahia, revoltado, é tudo o que acontece com o torcedor, o que a gente entende. De lá para cá, você já teve vários duelos com o time de Série A, está nas quartas de final de Copa do Brasil, isso tem um peso muito importante, mas eu quero que você fale, o que você acha de evolução daquele confronto, primeiro com o fonte de Série A, e hoje, mais um com o fonte de Série A contra esse mesmo no Fortaleza? Não, é enorme, boa noite, é enorme, a diferença é enorme, é enorme porque nós tivemos mais tempo para trabalhar, obviamente, naquele tempo já não sei se tínhamos com os jogadores a chegar, porque eu tive um mês de pré-época, mas tive para aí, durante a pré-época, 4 ou 5 reforços, se tanto. Os outros foram chegando depois da pré-época, e na pré-época é que nós temos, de facto, tempo para trabalhar porque não há competição. Assim que começa a competição, acabou o tempo para trabalhar, não é? E, portanto, houve muitos jogadores a chegar depois, e houve muitos jogadores neste 11 que não jogaram contra o Fortaleza. Portanto, somamos trabalho coletivo, e jogadores, acho que 5 jogadores, que não jogaram nesse jogo, é quase metade de uma equipa, não é? Não é só o número, mas também a qualidade de quem chegou, atenção. Não é só o número, é a qualidade. Portanto, diminuímos a diferença num jogo, de facto, em que o Fortaleza foi melhor, e que se notou claramente que era uma equipa a encontrar-se e a crescer, com as dores de crescimento, e era outra equipa que chegou ali com um treinador que está aqui já há alguns anos, e com jogadores que estão também aqui já há alguns anos, com uma ideia clara e com um coletivo claro. Há quem perceba isso, há quem não perceba, eu percebo que é um clássico regional, leva-se isto para a flor da pele, para a emoção, eu não posso levar, porque sou o treinador e tenho que analisar as coisas como deve ser. Nesse dia sou a desculpa, mas a verdade é essa. Não é desculpa nenhuma, é desculpa para quem quiser. A verdade é esta. Mudou muito, nós fomos crescendo, também nessa altura se dizia que não íamos ganhar nenhum jogo na Série A, que não íamos pontuar na Série A, é verdade que podíamos ter mais vitórias, mas também é verdade que estamos a ser competitivos na Série A. tirando o jogo do Santos para o campeonato, estamos a ser competitivos. E é isso que me interessa. Enquanto crescemos, ser competitivos. Portanto, essa é a lógica que eu penso, da diferença de tempo para cá e continuar a trabalhar. Uma semana agora inteira para nós trabalharmos para preparar o Cruzeiro, que é valiosíssima, até pelas perdas que nós temos. Portanto, trabalho, trabalho, trabalho. Renato, boa noite. Você acabou de falar sobre essa semana, uma semana livre para mirar o Cruzeiro. Você já tem alguma expectativa de retorno desses jogadores? Você mencionou aí o Biel, o Jacaré. Tem alguma média de quanto tempo eles vão ficar ausentes? Será que você pode falar sobre isso também? E se com a ausência desses jogadores, você vai dar minutagem àqueles que não estão entrando tanto, como o caso do Daniel? Olá. Eu acho que, confirmando-se as lesões musculares, eles não estarão para o próximo jogo. E se calhar nem tão depressa. Portanto, vamos nós encontrando soluções. Hoje encontramos o Admir e subimos o Tassian, porque tínhamos efetivamente que fazer descansar o Cali. Era muito importante, porque perder Cali hoje também era... daquele núcleo dentro era complicado. E, portanto, aquilo que vamos fazer é olhar, obviamente, Daniel está, Mogni está, Diego Rosa está, Admir está, Admir teve que sair também por desgaste físico, hoje outra vez. O calendário é isto. É muito pesado. São muitas competições. Nós tivemos um jogo pesadíssimo na quarta-feira. O meu colega, o Voivoda, ainda descansou alguns jogadores no jogo contra o Palmeiras. Vieram um bocadinho mais frescos. Nós tivemos não só o desgaste físico, mas também emocional. Nós temos que encontrar soluções, como respondeu ao seu colega, dentro daquilo que temos no elenco. E isso, a mim, deixa-me tranquilo. Mas absolutamente tranquilo, porque, como lhe digo, vejo-os trabalhar todos os dias. Vamos encontrar soluções aqui dentro. Vamos agora, outra vez, analisar o desgaste, mas também é verdade que agora vamos ter uma pausa, só jogamos outra vez no fim de semana. Voltar outra vez à Fonte Nova. Revitalizar aquele ambiente lindíssimo que se despediu da equipa na quarta-feira, porque foi, de facto, é uma torcida que, quando quer e quando está, é fortíssima para nós. E eu tenho sempre que pedir que eles estejam, sempre durante o jogo, durante os 90 minutos que nos ajudem. Ajudem os jogadores, volto a repetir. Eu vou ser muito repetitivo nisto, vou insistir muito nisto, mas a torcida vai ter que levar comigo, nesta mensagem, que apoie, que ajude. A equipa vai tentar também trazer a torcida, porque é óbvio, é importante, mas que ajude durante o jogo, que se tiver que se manifestar contrariamente, que o faça no intervalo, que o faça no fim, que o faça para mim, mas que proteja os jogadores e os ajude, de facto, como ajudou a torcida de Fortaleza, que empurrou a sua equipa para cima da nossa baliza também, e é isso que eu espero deles agora, outra vez que eu cruzei. Renato, boa noite. Olá, boa noite. Pedro Piero da Band. Foi falado até na coletiva do Voivoda a questão da arbitragem. A gente vê um jogo que foi parado diversas vezes, por conta de algumas faltas e tudo mais. Você acha que isso em algum momento atrapalhou o seu time? Eu entendo a sua pergunta, mas eu não falo de árbitros. Já disse no jogo com o Flamengo, em que toda a gente quis que eu falasse de árbitros, que é uma profissão extraordinariamente difícil, muito exigente. Tens o VAR para ajudar, é verdade, mas o VAR só vai intervir em certas e determinadas situações. Nas outras, aquele senhor que está a pitar tem que decidir em milésimos de segundo. E vai se enganar algumas vezes, mas o treinador também, o jogador também, falha gols de baliza aberta, o defesa também falha, o goleiro também falha. Eu valorizo muito o trabalho deles, muito, porque é de facto muito difícil. O do fora de jogo, agora esse tem o impedimento, tem a ajuda do VAR, mas quando não tinha, uns para a frente, outros para trás, o momento do passo, tens que olhar para ali, tens que olhar para a linha, é muito difícil apitar um jogo. Nós fizemos faltas táticas e temos que fazer nós e as 20 equipas do Brasileirão. Há faltas táticas que têm que se fazer para travar um contra-ataque, uma jogada de inferioridade numérica. nós fizemos nove faltas, nove faltas hoje, nove faltas, não foram assim tantas. Portanto, eu não gosto de parar o jogo, eu não gosto de travar, não gosto de queimar tempo, fiquei, fico cego quando um jogador meu, mas cego, de ódio, de ódio, quando um jogador meu leva um cartão por queimar tempo, depois a seguir, num lance qualquer, vai ter que intervir e vai ser expulso por causa disso. Eu não comento arbitragem, não comentei nunca, nos meus 23 aninhos de carreira, nunca comentei, primeiro porque na base não o devo fazer porque é pedagógico, na base eu não posso falar de arbitragem, senão os meus meninos a crescer, estão a receber desculpas do treinador para justificar os seus maus resultados, as suas más exibições, também não vou fazer agora. Um grande respeito pela arbitragem sempre. Professor, você falou a respeito de cartões e o Acevedo está fora do jogo contra a equipe do Cruzeiro. Aí eu vou por uma outra linha. Lá no começo do ano, o senhor se aborreceu e falou da lesão do Rezende. Pergunta aí e tal, porque você girava o time e tal. E agora você teve lesão de Jacaré, lesão do Biel, quase uma lesão do Ademir. Como arrumar essa casa porque tem a situação do Rezende e você perde o Acevedo para o jogo contra o Cruzeiro. Como fazer com que daqui para frente nessa segunda parte do campeonato de próximos 10 jogos não se tenham lesões por agora dessa forma? Meu querido, é uma boa pergunta que eu gostava de responder, mas não consigo porque não sei essa verdade. A única coisa que de facto nós podemos fazer e que eu já disse várias vezes, nós recebemos as análises do CK, que são análises biológicas, não há como contestar essas e a partir daí é a experiência e o sentir do jogador e o acumular de minutos. Curiosamente, estamos numa semana com 3 jogos, com jogo a meio da semana e é no segundo jogo desta semana que acontecem as duas lesões e é no terceiro jogo da semana que volta a acontecer. Parte positiva disto é que nós vamos ter uma semana inteira para trabalhar e vamos baixar claramente agora todo o volume e todo o desgaste que esta semana com 3 jogos nos gerou. Portanto, agora vamos tirar o pé, vamos recuperar bem os jogadores e vamos trabalhar as cargas que lhes devemos dar no momento adequado da semana. por isso é que eu gostaria de ter sempre semanas limpas e jogar mas depois também a gente quer estar na Copa do Brasil nós somos competitivos mas depois queremos Copa do Brasil adoraria estar na Sul-Americana na Libertadores campeonato quer dizer é um calendário terrível para toda a gente terrível mas nós queremos lá estar essas lesões qual é a solução? Temos que ter elencos maiores melhores com mais soluções todos não estou a dizer falar do meu estou a dizer todos o objetivo do treinador para um calendário destes é ter um número grande de um elenco grande em qualidade e grande em quantidade para poder responder e depois nestas semanas de 3 jogos gerir não há outra forma porque nós já temos armas para analisar o cansaço dos jogadores depois ficas naquela Biel tem sido um jogador muito importante na equipa vens para aqui ou vou para aí e vais pensar igual a mim tiras o Biel com este rendimento não é o Biel por ser o Biel é o Biel com o rendimento que tem tiras o Biel e ficas a pensar mas estás a tirar um jogador que tem sido decisivo nos últimos metros na criação na finalização Nico o Nico fez um tremendo jogo na quarta-feira e eu chamei-lhe monstro e hoje fez outro tremendo jogo e as pessoas perguntaram porque é que o Nico não jogou no outro jogo com o Internacional com o Internacional e eu vou perguntar se o Nico jogasse com o Internacional tinha o mesmo rendimento na Copa e tinha o mesmo rendimento hoje não tinha não tinha ou poderia lesionar-se ou o seu rendimento efetivo em jogo ia baixar é desumano porque não é só estes três jogos eu olho para o Nico de uma forma diferente que eu olho por exemplo para o Daniel são os três jogos mas o Nico já fez foi praticamente titular em todos os jogos para trás nós estamos com 36 jogos e o Nico foi titular em grande parte dos jogos portanto eu quando olho para o Nico o torcedor olha para agora e eu olho para trás porque é o meu trabalho é o acumular que deu que deu no Biel porque o Biel é um jogador de explosão e portanto as fibras são mais é mais possível que ele tenha lesões musculares porque é um jogador de explosão de velocidade eu tenho a certeza absoluta que o passado do Nico priorizei Tassiano não joga Copa e eu priorizei o jogo da Copa e o jogo de hoje e disse-lhe e disse-lhe não vais fazer este jogo de início mas vais fazer estes dois jogos porque são dois jogos sabia aqui que a parte defensiva ia ser muito importante fechar aquele meio e o jogo do Santos igual porque Tassiano não iria jogar mas as pessoas querem que o Nico jogue os jogos todos não vai poder nem o Nico nem nenhum senão qualquer dia está o Nico de ambulância também não vai poder não vai poder não vai poder Obrigado.